Lobby Music This is NetSong Yeah, yeah, baby, I like your vibe Yeah, yeah, aqui dentro só tocas Yeah, yeah, tocas me do jeito só tu sabes Yeah, yeah, vem cá, baby Mamacita, senhorita, que bonita Como eu do e eu nunca vi Só pode ser uma eté Resumindo essa dama que o gajo sempre quis Hoje e amanhã Eternamente vou te amar Espero nunca vacilar Yeah, yeah, yeah This is NetSong Oh, baby, me controla Conceitivo e muita sedução Teu amor eu quero agora Com loucuras e muita emoção Ninguém aqui vive como tu Stay with you is so good This is NetSong Ninguém aqui vive como tu Stay with you is so good Yeah, yeah Eu gostei tanto de você que até preferi te esconder, baby Me perdoa por não ter te dito antes Porque na altura eu não tive coragem de te dizer Lady, que tu és a motorista da minha vida Essa pessoa mais certa que o Flasliga teve a procurar Contigo aprendi muitas coisas além do que é amar Ei, vives falando que o mais bad e é bandido mesmo assim o amas Nosso amor é quente, tipo o fogo dessas chamas Chama o amor que sentes por mim Juntos bem grudado, não imagino ter o fim Linda, pura como minha cidade Amor inocente, te careço de verdades Oba Tu és a mulher que me fez deixar essa vaidade Contigo me sinto a renascer, tipo a conversão No nosso amor existe drama, comédia Mas baby, mesmo assim Tu sabes que tem muita ação Tantas beauty que nem está na minha vida Mas só tu Tens a chave do meu coração, baby Eu sou um rapper Sabes o que falam de mim, mas não liga Nós juntos, baby sem assuntos Mas já tens em mente que aqui é caso chunco Tudo que digo é profundo, musa Te fiz o meu mundo, te amo em cada segundo Ei, meca dente Mulher dos desejos, cinderela sorridente Futuro risonho Preciso de um belisco porque isso parece um sonho Por isso proponho Colocar um chip na tua mente Ficas programada, merece nigga pra sempre Baby, me controlas Com jeitinho e muita sedução Devo amar a cara agora Com loucuras e muita emoção Ninguém aqui vive como tú Stay with you is so good Ninguém aqui vive como tu Stay with you is so good Fico perdido em devaneios quando estei distante Mulher igual a ti não existe impedidos brilhantes Tu vales mais do que uma estrela e a constelação Tu fazes parte do meu lindo humilde coração E essas damas vezes tentam, mas só que não Baby, és a minha única estação Eu te amo, minha princesa, disso tens noção Tu és tão doce, linda, ai meu Deus, és diferente Com essas, baby, não tens nada em comum Tu és meiga, pura, inteligente Tu és minha, eu sou teu, somos apenas um I love you everyday, I am a kid from here Baby, me doulas Bom jeitinho e muita sedução Deu amor, eu gotta go Com loucura e muita emoção Ninguém aqui vive como tu Stay with you is so good This is tenso Ninguém aqui vive como tu Stay with you is so good Come on, come on Yeah, yeah I am a kid from here I am a kid from here I am a kid from here Yeah, moe gang music Yeah, moe gang music I am a kid from here